Então o cachixi, esse é um cachixi com fio de telefone A particularidade dele é que ele tem um ataque muito bom, preciso E não tem quase o som atrás Então o ataque dele fica valorizado Para usar o cachixi fora do peimbal como instrumento de percussão Pode usar uma técnica como se fosse baqueta de caixa em oposição Essa condução e os acentos Pode ser para frente ou para trás Fazer algumas frases de caixa Como frase de escola de samba Seria a Padre Miguel usando o samba reggae também Outra frase, o que a gente chama de reggae na caixa do samba reggae A frase do samba de roda Para fazer o baião Esse movimento rodado é melhor que um cachixi de maior diâmetro, um médio ou um grande Ou como instrumento de efeito E os cachixis grandes pode-se usar só na samba Por exemplo, uma clave de maracacu Tudo isso pode-se fazer nessa técnica aqui de baqueta Qualquer ritmo que a gente faz na caixa pode fazer aqui no cachixi Só encontrar onde está o acento A condução sempre aqui E os acentos E os acentos Pronto